Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alexscript. Hoje tenho aqui umas novidades que vou já falar daqui a uns segundos. Vamos falar também sobre notícias, vamos falar sobre a atualização da Bitcoin, bem como outras moedinhas como VeChain, Linked e Dot. Vamos também ver o StocktoFlow e o PiCycle. Portanto, fica até o fim, vai ser um episódio interessante. De referir logo aqui à cabeça, muito bom, fiz uma parceria com este site, que é o Mercado Cripto. É português, portanto, aqui desde já os meus parabéns por termos um projeto português relativamente às criptomoedas, portanto, eles entraram em contato comigo e fizemos uma parceria. Como vocês estão a ver, eu já apareço aqui. Portanto, recomendo, sinceramente, que coloquem o MercadoCripto.pt nos vossos favoritos e acompanhem. Portanto, eles fazem uma série de análises, portanto, recomendo desde já que acompanhem aqui o site. Portanto, é português, é nosso, entre aspas, portanto, acompanhem. Também referir que na sexta-feira, às 9 da noite, no Telegram, atenção, no Telegram, portanto, quem não está no Telegram deve registrar-se no Telegram e eu deixo o link no final aqui da descrição do vídeo para vocês entrarem, bem como o MercadoCripto, portanto, também podem ir lá buscar. Vai haver uma AMA, ou seja, uma sessão de esclarecimentos com a equipa, com dois membros da equipa e vai oferecer um concurso também. Portanto, vão ser atribuídos até 100 dólares para as primeiras 100 pessoas que se inscreverem, que responderem às questões no formulário que depois vai ser colocado. Portanto, é dinheiro, é dinheiro que não é muito difícil de alcançar desde que as pessoas estejam atentas. Portanto, sexta-feira, dia 18, às 9 horas da noite, no AlexCripto, no Telegram. Portanto, apareçam. Vai ser bom para vocês, para conhecerem aqui a plataforma também e para poderem ganhar algum dinheiro, que é sempre bem-vindo, certo? Pronto, vamos então começar pelas nossas notícias. E neste momento está em cima da mesa uma proposta de legislação da proibição de criptografia no governo da Índia, mas não é uma proibição cega. Não é tábua rasa, acabou, fechem a porta, mandem as chaves, vão-se embora e nunca mais vos queremos ver. Não. Houve aquele FUD todo da China. É um clássico já, sempre que há um bull market, vem sempre o FUD da China. E neste momento o que eles estão a analisar é fazer uma abordagem mais subtil para regulamentar aqui o mercado das criptomoedas. E acho que faz algum sentido a regulamentação, como já tenho referido, mas banir completamente uma indústria, até que toda a gente sabe que não é por banirem, não é por decreto que as cripto vão desaparecer, seja na Índia ou seja em outro país qualquer, mais vale integrar, mais vale legislar, mais vale aceitar do que estar a ir contra uma maré que já não tem volta a dar. Portanto, isto já é o que eu digo, já passámos o ponto no retorno. Portanto, fica aqui a notícia, um certo recuo por parte da Índia e um certo bom senso, neste momento aqui também imperar o que era premente. Referir aqui também o código-fonte da internet vai ser leiloado em NFT. Eu acho muita graça a isto, sinceramente. Eu, se tivesse muito dinheiro, provavelmente era uma das coisas que eu gostava de comprar. Ou seja, a fonte, a origem da internet de tudo isto onde nós estamos, de onde tudo começou há cerca de três décadas, vai surgir no NFT aqui pela Sotheby's, uma das casas de leilões mais antigas do mundo. A oferta inicial é de mil dólares, portanto isto pode atingir valores absurdos, como vocês sabem. Portanto, aqui fica a título de curiosidade da notícia. Muito bom. Também referir que o banco GoldenSax vai lançar futuros em Ethereum. Portanto, é uma abordagem de integração por parte da GoldenSax para Ethereum. Eles tinham, se não estou enganado, têm Bitcoin, mas agora lançam para Ethereum. E o que eu acho aqui engraçado é que eles estão, neste momento, a um maior interesse... Desculpa, é o meu telefone. Portanto, eles estão a ver maior interesse na negociação de criptomoedas por parte dos seus clientes, porque os preços atuais estão mais aceitáveis como ponto de entrada em investimento. Portanto, eles consideram, neste momento, que uma entrada no espaço das criptomoedas é oportuna, tendo em conta os preços atuais. Portanto, fica aqui a devida referência. O investidor, um dos maiores investidores e mais conhecidos, o Tudor Jones, afirma que vai investir... Não, não é a firma que vai investir. Ele já investe em Bitcoin, mas subiu até a percentagem de Bitcoin que tem no seu portfólio. Portanto, ele tem uma opinião muito positiva relativamente à Bitcoin, que é uma ótima maneira de proteger a sua riqueza a longo prazo e faz parte do seu portfólio, assim como o ouro. Ou seja, reparem como ele compara aqui a Bitcoin ao ouro, coloca no mesmo patamar. Ele, em meados de maio, disse que tinha, neste momento, cerca de 2%, tinha naquela altura 2% de Bitcoin no seu património e, neste momento, já refere que está com 5%. Ou seja, ele, neste momento, tem 5% em ouro, 5% em Bitcoin, 5% em dinheiro e 5% em commodities. Portanto, o resto, ele diz que não sabe muito bem o que é que o Fed vai fazer. Portanto, está numa posição prudente a aguardar por notícias. Portanto, há aqui uma clara aposta e uma equiparação com o ouro, com o dinheiro e com as commodities, no caso da Bitcoin. Portanto, muito, muito bullish. Ele também refere que gosta da Bitcoin que a criptomoeda é matemática, é de confiança, consistente, honesta e 100% seguro. Portanto, são elogios tremendos e este senhor é ouvido. Não é a mesma coisa que seria eu a falar. É uma pessoa reconhecida a nível mundial. Portanto, tem muito crédito no mercado. Isto é tremendamente bullish para a Bitcoin. E fica aqui o registro. E, mais uma vez, o fiel seguidor, o fiel seguidor, Michael Stratx, através do seu Michael Saylor, tem a mais um plano para adquirir mais Bitcoin. Isto poderá ser um caso sério. Eu estou a brincar, mas vai ser, provavelmente, vamos ter uma... Os créditos nas próximas décadas, se tudo correr normalmente, vão seguramente ter uma posição marcante a nível mundial, tendo em conta os valores que a Bitcoin poderá atingir. E eles continuam, de uma forma já cega, neste momento, uma crença total. E eu posso subscrever, eu também sou um pouco um crente. Neste caso, não apenas baseado numa crença que não é visível, não é palpável, como normalmente são as religiões, mas aqui o espaço das criptomoedas e de Bitcoin é algo palpável, é como o Tudor Jones estava a dizer, é algo matemático. Portanto, 2 mais 2 ainda são 4, e o potencial é enorme. Portanto, fica aqui que o Michael Saddle continua a investir em Bitcoin. Só tenho pena que ele só invista em Bitcoin. Poderia também investir em outras moedas, como o Ethereum, mas eu acho que ele é maximalista. Mineradores da Bitcoin chineses estão a olhar para o Texas. Portanto, eles vão para a terra do BangBank para construir umas novas instalações mais favoráveis para ele, para as suas operações. O que eu trago aqui de relevante é que a América e os Estados Unidos podem perfeitamente estar a piscar o olho aos mineradores que estão a ser expulsos daquelas zonas mais poluentes da China, ou até outros que não sejam expulsos, mas existe aqui uma guerra surda entre os Estados Unidos e a China para também adquirir um certo controle nesta nova tecnologia, que é o espaço das criptomoedas, em particular a Bitcoin. Portanto, o Texas possui uma das energias mais baratas do mundo e atualmente é o líder nacional em geração de eletricidade eólica, produzindo quase 30% do total nos Estados Unidos. Portanto, é normal que seja algo interessante para os mineradores irem para estas zonas. O que não deixa de ser curioso que cada vez mais vamos ver provavelmente Estados ou até países, tendo em conta a predominância que a Bitcoin terá no espaço financeiro mundial, a também fazer uma própria alteração, ou melhor, ter um incentivo também para alterar a sua produção energética, para captar mais mineradores para o seu território. Portanto, isto aqui é uma situação win-win, toda a gente ganha, e ainda bem, ainda bem que isto está a acontecer. Portanto, fica aqui a referência também. Uma notícia muito curiosa, eu acho que isto pode ser bullies. Portanto, o SEC, como vocês sabem, o SEC nos Estados Unidos, ele veio do espaço das criptomoedas, ou melhor, ele é um, não veio, ele veio de uma universidade, mas ele é um, ele tem várias aulas online em que fala das criptomoedas e da blockchain. Portanto, ele conhece perfeitamente o espaço e é um defensor seguramente do espaço, a pessoa não fazia tantos vídeos a defendê-la e a explicar, mas ele deixou de fora, curiosamente, a Bitcoin e outras criptomoedas para 2021. Ou seja, aquela nuancesita ou aquela variável que estava aqui a morder os calcanhar em 2021, que poderia ser um certo, uma certa regulamentação mais agressiva por parte dos Estados Unidos para com o espaço cripto, neste momento, para 2021, desapareceu. portanto, pode dar alguma tranquilidade a quem está a pensar em investir ou quem estava na dúvida em investir, ou por exemplo, como o Paulo Tudor de Jones, por exemplo, pode estar mais descansado nessa área e pode ser bullies, pode ser bullies para o mercado. Por outro lado, o facto de não estar regulamentado ou não estar aceito, entre aspas, integrada, poderá fazer com que alguns investidores não entrem no mercado porque querem só entrar quando virem isto preto no branco e tudo certinho. Portanto, fica aqui a notícia e fica tudo igual. Basicamente, fica tudo igual. Aqui vamos então falar um pouco sobre o Fear and Greed Index da Bitcoin. Vocês lembram-se seguramente dos outros vídeos que eu tinha falado que aqui esta resistência dos 27 era essencial ser quebrada para termos uma subida no preço e que se nós ultrapassássemos os 27 o mais provável era irmos aqui à zona dos 38, 40, como vocês estão a ver aqui, uma zona aqui de resistência. Bem dito, bem feito, foi o que aconteceu. Nós estivemos aqui muito tempo, efetivamente, mais cedo ou mais tarde nós íamos quebrar. Por causa disso é que eu também, este era um dos motivos pelo qual eu achava que nós não iríamos cair abaixo dos 30 antes de uma subida. Portanto, este era um dos indicadores que me inclinava para uma subida e foi o que aconteceu. Nós tivemos uma subida da Bitcoin, não foi louca, à zona dos 40 mil e fomos rejeitados, o que seria também previsível porque a resistência é bastante forte aqui na zona dos 38. O que é que eu quero ver agora? Estou a ver aqui esta bolinha aqui que é os 27, exatamente. Os 27 poderão tornar-se suporte. Agora, se nós cairmos abaixo dos 27 é mal. Provavelmente significa que vamos continuar a cair e então se calhar vamos mesmo cair abaixo dos 30. Mas se nós agora com esta queda até que estamos a ter hoje, amanhã acordamos e estamos aqui na zona dos 27 e depois nos dias a seguir começámos a subir acima dos 27, acho que poderemos facilmente estar a falar de uma subida ou estar a 46, 48 ao nível do preço da Bitcoin. Portanto, fica aqui este indicador continue a acompanhá-lo que eu acho que é bastante importante. O stock do flow. Porquê que eu trago o stock do flow? Estamos a ter uma queda muito agressiva. Muito agressiva mesmo. Abaixo da linha previsível. Portanto, isto não... Vi isto algo mais ou menos aqui mas começo-me a preocupar um bocadinho até que ponto este modelo todo não poderá estar a começar a ser posto em causa se nós não tivermos nos próximos tempos um certo estagnar desta sangria e pelo menos começarmos a lateralizar para depois começarmos a subir. Portanto, neste momento como vocês estão a ver aqui a variação aqui esta linha preta é supostamente a linha que nós deveríamos estar a acompanhar por esta linha média e aquilo que nós neste momento estamos a ver estamos a ver um afastamento bastante grande muito grande mesmo ao nível dos afastamentos mais prementos que nós tivemos mais vincados que nós tivemos no passado poderá ser um indicador que estamos se calhar no final desta correção e fazemos aqui suporte nesta linha como vocês estão a ver e a partir daqui começamos a subir mas se nós perdermos isto vai ser preocupante portanto estamos numa altura crítica estamos numa altura de crítica aqui no stock do flow portanto está aqui a referência e trago também neste caso uma visão mais pessimista mas também é importante que as pessoas tenham essa visão e tenham consciência disso é que nós tivemos o Picycle que bateu certo é inegável bateu certo tenho que tirar os chapéus ao criador aqui deste indicador que sempre que tivemos uma sinalização de um topo tivemos uma queda a seguir mais ou menos agressiva mais ou menos prolongada mas é factual portanto reparem o que aconteceu aqui tal e qual viemos aqui há uma certa variação de alguns dias mas caiu o que eu trago aqui de destaque é o seguinte reparem na linha laranja acho que esta é laranja que cruzou a linha verde cruzou a linha verde tal como aqui cruzou a linha verde e aqui também já cruzou ou melhor está por baixo da linha verde neste caso acho que neste que cruzou mas foi muito pouco aliás o cruzamento é que faz o sinal peço desculpa mas reparem para onde é que ela está a apontar agora ela está a apontar para baixo certo? ok? ela está a começar a curvar e apontar para baixo tal e qual o que aconteceu aqui tal e qual o que aconteceu aqui e aqui começou a curvar a curvar mas rapidamente estabilizou portanto esta linha vai provavelmente determinar a tendência do mercado reparem aqui que nós depois cairmos nós quando a linha começou a curvar nós viemos a fazer aqui um retest também nessa linha portanto podemos estar a assistir a algo semelhante a isso fazer aqui um retest que é aqueles valores que eu tenho falado 46, 48 e depois voltar a cair portanto eu quero ver esta linha a começar a estabilizar a ficar horizontal reparem outro exemplo a ficar horizontal para depois começar a curvar para cima se ela começar a ficar horizontal com o preço a subir é um indicador claro que podemos estar efetivamente no início de uma nova subida neste momento estamos em queda é factual é preciso ter algum cuidado e pelo menos eu tenho tido esse cuidado e tenho-vos avisado para isso portanto fica aqui esta indicação aqui do Pysuckle a Bitcoin ora bem então nossa querida Bitcoin eu até tenho aqui isto porque falei no Premium exatamente nós poderíamos estar aqui perante uma Bull Flag que não ficou válida tivemos aqui uma rejeição que eu dava-lhe mais crédito se fosse mesmo no topo não foi no topo mas não deixou de ser uma rejeição e caímos abaixo desta Bull Flag portanto esta Bull Flag neste momento está invalidada mas eu continuo a achar que enquanto nós não fecharmos abaixo desta barra verde com uma vela principalmente na diária ok até que reparem nós fomos rejeitados exatamente aqui da zona dos 40, 41, 42 que já tinha sido em janeiro de 2021 portanto se nós fizermos este movimento este movimento de queda com pressão breakout e agora support e se fizermos aqui support para mim indica que vamos efetivamente atacar esta zona aqui se nós ao fazermos support somos rejeitados e fechamos principalmente aqui abaixo desta barra verde ou seja abaixo aqui desta zona onde vocês estão a ver aqui eu começo a achar que nós efetivamente vamos provavelmente para uma queda mais agressiva a probabilidade de descida para mim torna-se superior à probabilidade de subida portanto para já está tudo normal é bastante saudável o que está a acontecer breakout retest aqui assim nesta zona nós não tivemos um retest imediato como eu tinha referido portanto se estivemos a fazê-lo agora pá está tudo bem tudo bem portanto neste momento nada de depressões austerismos os indicadores na diária apontam claramente para a descida neste momento estamos com se tocar a CDRSI cá em cima como vocês estão a ver eu quero provavelmente vamos ver uma descida e era importante até ele vir cá abaixo e se quando ele estiver cá em baixo se o preço ainda estiver aqui nesta zona significa efetivamente estamos a fazer suporte a partir do momento que começámos a curvar portanto começámos a subir portanto atenção aqui ao indicador também mas neste momento na minha opinião parece que estamos até porque a bull flag não surgiu o efeito estamos claramente em período de correção provavelmente para os próximos dias pelo menos a curto prazo vamos chamar assim por curto prazo que é mais fácil para as pessoas entenderem ok na semanal o que é que nós temos isto agora está tudo sujo na semanal o que é que nós temos já estou a fazer disparatos pronto vou fazer assim esconder desenhos pronto na semanal se a vela semanal fechar assim é mau é bastante mau porque isto é uma gravestone do dj candle portanto isto é uma vela claramente de rejeição e portanto eu espero que nos próximos dias ou pelo menos que ela caia no instante mas não fica assim não fica assim não gostava nada de ver esta vela assim está bem portanto vamos ver se ela pode cair e pode ainda subir portanto hoje ainda é quarta-feira ainda temos alguns dias estamos à meia da semana mas esta vela assim não é boa ok pronto fica aqui a devida referência também trago hoje o BLX e trago o BLX porque vamos ver a escala logarítmica já não vimos há algum tempo e quem não sabe esta escala logarítmica adapta-se portanto à trajetória aos topos e fundos da Bitcoin como vocês estão a ver sendo o topo aqui é branco e a base aqui é branco e a linha média amarelo e como eu já tinha referido em episódios anteriores a linha azul está a servir de suporte tal como foi suporte em 2013 e foi aqui resistência e aqui também suporte em 2014 resistência em 2017 suporte em 2017 também aqui também zona de suporte em 2018 mais ou menos resistência em 2019 aqui foi suporte em 2021 e nós subimos e agora estamos novamente a fazer suporte portanto nesta escala logarítmica está tudo bem portanto foi uma subida agora estamos a fazer suporte não é nada de extraordinário não estamos numa zona aqui mais abaixo como vocês podem ver mas eu também quero desde já alertar para o facto se nós perdemos esta linha azul a próxima linha é esta aqui assim que neste momento aponta vamos aproximar um pouco para vocês verem que neste momento aponta para 28 mil ou seja abaixo de 30 mil e há muita gente que fala nos 28 mil como suporte portanto fica aqui a referência para uma zona onde nós poderemos efetivamente cair até porque faz bastante sentido se olhamos para trás reparem aqui a zona de resistência que aqui foi aqui estivemos lá perto aqui fizemos suporte aqui fizemos suporte aqui fizemos resistência aqui fizemos resistência portanto é muito provável se perdermos esta linha azul vamos parar esta linha aqui assim à zona dos 28 uma altura que na minha opinião já é uma zona em que me interessa comprar eu neste momento ainda não estou a comprar mas interessa-me provavelmente comprar se ouvir que efetivamente os indicadores estão muito muito puxados eu não sou daqueles que aponta que nós vamos cair aos 20 mil acho difícil mas é apenas a minha opinião vale o que vale neste caso vale zero e pronto aqui falar também do domínio das altcoins não há muito a dizer vamos tirar aqui isto agora para ligar os indicadores não há muito a dizer estamos numa fase de correção ainda como vocês estão a ver aqui estamos numa fase de correção ou seja as criptomoedas as altcoins estão a perder domínio relativamente à bitcoin e nesta perspectiva semanal há muito espaço ainda para cair há muito espaço ainda para cair portanto eu não estou de todo a achar que vamos ter uma inversão a curto prazo esta boca continua a largar aqui a nível semanal mesmo que tenhamos um bounce ou assim momentâneo mas a nível de longo prazo sinceramente iria ficar surpreendido se nós não viéssemos a esta linha verde como aqui está estamos a fazer suporte nesta linha amarela como já referi no passado mas parece-me que temos temos mesmo temos mesmo espaço para cair portanto algum cuidado com as altcoins no par BTC eu já não faço trading em par BTC há bastante tempo exatamente por causa disto chegámos estávamos muito inflacionados e eu remeti-me um pouco porque a vi-me um pouco portanto BTC é um dos pedidos das pessoas é uma das favoritas das pessoas eu compreendo é um excelente projeto que vale bem a pena agora neste momento nós tivemos depois de uma subida constante muito significativa por parte da BTC foi das melhores moedas do mercado neste momento tivemos uma queda muito agressiva o que foi simultâneo com o BTC tivemos um bounce e estamos a ser rejeitados portanto eu sinceramente até possíveis entradas em VChain até esta linha branca ser ultrapassada com breakout peço desculpa principalmente na diária com uma vela a fechar acima e com volume eu sinceramente aguardava parece-me efetivamente que ela virá cá outra vez é esta é esta zona de suporte aqui assim que por sua vez até reparem os indicadores nós estamos por baixo da linha azul aqui é verdade estamos cá em baixo mas estamos a curvar outra vez RSI está médio portanto está neutro mas até reparem aqui na semanal é o que eu digo temos ainda não aponto para uma inversão como aconteceu aqui reparem quando nós cruzamos a linha ou quando nós começamos a apontar para cima aproximarmos aqui para a linha azul o RSI está mesmo neutro a única coisa que me agrada é o stocassi do RSI já está cá em baixo mas reparem o tempo que ele pode estar cá em baixo e ele só está aqui há pouco tempo portanto muito cuidado com o VeChain não parece que seja uma boa altura para entrar e esta zona de suporte também poderá indicar um triângulo descendente em que se quebrarmos este suporte podemos ter queda aqui mais provavelmente aqui para esta zona aqui de suporte ou aqui assim portanto mas aqui seguramente será a primeira fase de suporte portanto alguma prudência com o VeChain na minha opinião Link Portanto Chainlink também uma das moedas preferidas eu tenho Link portanto também sou um dos fãs de Chainlink é um excelente projeto também muito semelhante a VeChain mas parece-me estar numa fase mais adiantada da correção ou seja já temos aqui uma certa estabilidade aqui neste indicador do CCNA aqui estamos neutro aqui estamos cá em baixo também o que me preocupa é esta zona nós perdemos este Rising Wedge que aqui temos está a vincar e neste momento parece que estamos a fazer até um bearish retest não me espantaria nada ver Link a cair aqui esta zona de suporte dos 18 dólares ou 19 dólares mais ou menos mas será essencial para Chainlink aguentar esta zona aqui verde portanto a curto prazo a curto prazo não tem muito bom aspecto estamos a ser rejeitados como vocês estão a ver aqui e reparem bem é evidente para quem não percebe muito velas é evidente portanto tendência descida viemos ao suporte portanto normal bounce e agora reparem estamos a ser rejeitados novamente não só aqui destas zonas aqui de resistência que agora tornaram-se resistência mas também desta liga diagonal amarela que aqui está desenhada que foi que surgiu aqui com 1 2 3 pontos de intersecção que validam efetivamente esse ponto de rejeição podíamos efetivamente também colocá-la aqui também seria válida o que iria dar na mesma o ponto de rejeição portanto isto é um Barry Street Test na minha opinião e ela tem que me provar e provar significa ultrapassar esta linha amarela para cima e voltar aqui este canal se não fizermos vamos aqui novamente e quanto mais vezes testarmos o suporte maior a probabilidade de descida mais fraco fica o suporte e a queda poderá ser mais agressiva nomeadamente aqui para estes valores se calhar em primeiro lugar dos 15 e eles mudar aqui dos 13 dólares ok resistência principal também temos aqui os 34 mas estamos longe neste momento de ir para isso e só devemos falar sobre isso mais tarde ok portanto alguma prudência também é normal isto que está a acontecer até pelo domínio das altcoins como mostrei estamos em queda portanto é normal ver alguma defesa alguma queda por parte das altcoins polkadot também é uma das minhas meninas no bom sentido da palavra que é nós estamos entramos novamente aqui numa zona de consolidação estamos numa sandes mista como eu lhes costumo chamar aqui assim como vocês estão a ver vamos mudar isto de cor disparate vamos mudar isto de cor aí já estou a fazer disparate pronto pronto como vocês estão a ver aqui uma zona aqui da acumulação em que estamos aqui zona de suporte e zona de resistência não conseguimos aguentar aqui foi uma pena era muito bom estar a acontecer exatamente isto aqui em cima mas não está a acontecer e usando o Fibonacci estamos a fazer suporte na zona dos 38% o que é uma zona já interessante e agora é aguardar se efetivamente nós vamos sair ou para baixo ou para cima e depois vocês perguntam sempre então mas vamos subir para baixo vamos descer ou vamos subir neste momento para mim isto não tem muito bom aspecto ok numa perspectiva semanal queda forte neste momento o rebound parece que estamos a apontar claramente para baixo estamos a ser rejeitados outra vez parece-me que vamos aqui testar esta zona aqui mais abaixo tal como falei nas outras moedas anteriores reparem os indicadores estão todos em queda numa perspectiva semanal é preciso tempo mas parece-me depois de uma grande subida que nós tivemos subida estagnação distribuição e agora queda e vamos ver onde é que ela vai cair precisa de provar efetivamente que chegámos ao final da tendência não estou de todo convencido que este é o final desta tendência ok temos que conquistar esta zona aqui dos 29 dólares e fazer suporte e depois fizemos suporte aí sim poderemos começar a falar uma coisa que me agrada também não quero deixar assim é isto o KCDRS o RSI está a subir e o preço está a andar de lado isto normalmente significa para mim pressão de compra ok ou seja isto significa está a preparar-se para algo portanto há aqui uma certa contradição naquilo que eu estou a dizer mas o mercado é mesmo assim a longo prazo parece-me que vamos ter uma queda num curto prazo parece-me que podemos ter uma certa subida portanto vamos ver o que é que vai o que é que vai vingar e por onde é que vai o mercado ok e pronto é tudo vemos-nos então no próximo episódio acompanhem o Telegram comentem aqui o episódio tirem o curso se estão a precisar de aprender sobre cripto e vemos-nos provavelmente sexta-feira eu acho que amanhã não posso ok forte abraço